Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Construindo Memórias E hoje vai ser um vídeo diferente porque a gente sempre começa os nossos vídeos mostrando a nossa ida para os locais em família E hoje nós estamos com a nossa família, já estamos aqui em Bombinhas E vamos fazer algumas filmagens aqui do nosso final de semana para vocês Estamos em um local muito bacana aqui E a gente vai estar mostrando para vocês aí o nosso final de semana Eu estou aqui diante de uma maravilha aqui Muito conhecida pelos campistas, estamos acampados aqui no Camping da Lua Estamos aqui no Camping da Lua E tem próximo ao Camping da Lua aqui uma piscina natural maravilhosa aqui Eu vou estar filmando e mostrando para vocês Fica com a gente aí no vídeo e já deixa o seu like, nos acompanhe E que vai ser muito bacana, beleza minha gente? Olha só pessoal, essa é a imagem que nós temos aqui Bem em frente ao Camping do qual nós estamos hospedados aqui Um lugar fantástico, extraordinário Para vocês campistas que gostam de acampar, de curtir lugares diferentes Então isso aqui é aqui em Bombinhas Música 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 Olha essa piscina natural aqui que se forma através dessas pedras aqui Onde que as crianças podem brincar, se divertir Isso é muito bom, viu? O bom é quando você consegue se divertir com segurança E aqui a gente percebe que dá de se divertir com segurança, né? Os nossos filhos podem ficar tranquilos Então é muito bom você vir pra cá Vamos fazer um vídeo aqui E aí, o que que tu tá achando da praia aqui? O top, água, geladinha Vem mais pra cá, vem mais pra cá, que se não você não aparece no vídeo A água, geladinha É? A cabadinha Viu? Vem cá Vem cá E tu gostou do camping aqui? Aham, é muito top É? Pessoal, é muito top aqui Show de bola então Vamos lá, vamos nadar? Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí